Para não passar por apuros, muitos consumidores resolveram economizar no final do ano para não entrar 2014 mergulhados em dívidas. No início todo mundo começa a ponderar, né? Para que haja um novo suprimento, né? Com certeza fiz uma compra razoável, mas graças a Deus está relevante. Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Logistas de São Luís, constatou que em janeiro desse ano houve um crescimento em torno de 5% no quantitativo de consumidores maranhenses com nomes inscritos no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. O que ocorre realmente, tem-se percebido, é a falta de controle financeiro dos consumidores. Na hora de realizar uma compra, o consumidor acaba preferindo fazer o pagamento à vista. Pelo menos na teoria, é isso que eles dizem. Mas na prática, a situação é completamente diferente. Os grandes vilões para o crescimento de maranhenses endividados continuam sendo os cheques predatados e os famosos cartões de crédito. Tem que traçar um planejamento financeiro para todo o seu orçamento pessoal. Fazendo isso aí, com certeza, ele dificilmente vai ter problemas de inadimplência no mercado. Obrigado. Obrigado.